Fala papai o que você quer é amor A casa tá cheirosa, na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só teu e mais nada Tô amando essa parada Tô doidinho pra te ver Fala papai o que você quer é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer é amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer é amor Vou te dar só amor Chama o que você quer é amor Vou te dar só amor Vou te dar só amor Fala papai o que você quer é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só teu e mais nada Tô amando essa parada Tô doidinho pra te ver Fala papai o que você quer é amor Vou te dar só amor Vou te dar só amor E tu quer fizeram nesse modelo?